Todo mundo tenso, né gente? Esse momento é realmente muito tenso. Bom, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 13 jogadores. E eu não vou fingir aqui que é apenas mais um paredão. Não é. É a grande rivalidade da temporada. Pelo menos até aqui. Rivalidade declarada. E pela maneira como essa rivalidade chegou ao paredão, ganhou ares de duelo. Ela diz, bora, eu e você no paredão. E ele responde, bora. Um duelo, mas com uma terceira pessoa ali que não tem nada a ver com a história. E pode acabar eliminada simplesmente porque estava no lugar errado, na hora errada. Uma rivalidade que surgiu de maneira surpreendente. Numa formação de paredão. Ninguém esperava aquilo. Foi na semana 3. A rivalidade poderia ter sido superada. Mas nunca foi. E se mostrou em cada oportunidade. Desde discursos elaborados, até a discreta recusa em cumprimentar o outro durante uma prova. A Jade faz parte de um quarto que sonha com a primeira vitória no paredão. O Arthur faz parte de um quarto acostumado com isso. Seria hoje o dia da mudança? Nesse faroeste do BBB, o duelo é decidido por quem olha de fora. O famoso o Brasil que decide quem vai embora. Quem vai embora? Um lado? O outro? Ou nenhum dos dois vai sobrar para quem não estava nessa briga? Podem dizer o que for. Mas a Jade, em 50 dias, marcou a temporada. A menina rica aprendendo as tarefas mais simples. A menina inteligente vencendo provas de atenção seguidas. A mulher madura de personalidade que consegue comandar, ser líder, sem levantar a voz. E os mil momentos divertidos, desde o umbigo protegido até o xixi nas calças. Podem dizer o que for. Mas o Arthur, em 50 dias, marcou a temporada. Jogador, estrategista, inteligente, articulado demais. Vencendo provas, voltando de vários paredões. Comendo mais pão do que se esperava dele. Ambos marcaram a temporada, pelos feitos de cada um e muito também pela rivalidade. E podem dizer o que for. Mas a Jesse não tem nada a ver com isso. Então por que a Jesse sairia? Porque o público quer ver mais desse combate Jade versus Arthur? O que será que fala mais alto? A vontade de continuar assistindo a essa rivalidade? Ou a vontade de eliminar logo um dos dois antagonistas? Por qualquer que seja o motivo. Mil perguntas passam pela cabeça de vocês aí dentro. E as respostas, as respostas que surgem podem não ser tão fáceis de entender. E a resposta definitiva pode vir da maneira mais dolorida. O público não quis te dar uma segunda chance no BBB. Quem sai hoje é você, Jade. Não, meu filho. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Não, meu filho. Ai, meu filho, Senhor. Obrigada, o Senhor. Pai. Ai, misericórdia. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Ai, meu filho. Ai. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada. Obrigado.